Olá, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, é muito bom estar em sua companhia. Eu sou o Kleber Werneck e, a partir de agora, você acompanha comigo as notícias do Brasil e do mundo. Vamos lá, então? Eu começo falando de economia. A inflação oficial acelerou em julho, com alta nos preços principalmente das passagens aéreas e também da gasolina. O indicador dos últimos 12 meses atingiu o teto da meta estabelecida para a inflação pelo governo. Vamos ver. A inflação oficial do país voltou a subir após perder força no mês passado e ficou em 0,38 em julho. Segundo o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor teve alta de 0,21% verificada em junho. Em 12 meses, o índice acumula alta de 4,5%, valor que representa o teto da meta para este ano. E no ano, o IPCA acumula alta de 2,87%. Dos nove grupos de produtos e serviços pesquisados, 7 tiveram alta em julho. A maior variação, de 1,82%, veio de transportes. No grupo, a maior variação veio das passagens aéreas, que subiu 19,39%. Já o maior impacto foi da gasolina, que aumentou 3,15%. O resultado do grupo habitação, 0,77%. Foi influenciado principalmente pela energia elétrica residencial, que ficou 1,93% mais alta. Já no lado das quedas, o grupo alimentação e bebidas caiu 1% em julho. A alimentação no domicílio caiu 1,51% após alta de 0,47% em junho. Foram observadas quedas, principalmente nos preços do tomate, com baixa de 31,24% e da cenoura, com queda de 27,43%. Por região, as maiores variações ocorreram em São Luís e Rio Branco, com alta de 0,53%, influenciadas pelas altas da gasolina. Por outro lado, as menores variações foram registradas em Salvador e Aracaju, com 0,18%, por conta do recuo no preço do tomate. E vamos falar de transportes agora. Uma pesquisa divulgada nesta semana mostra que as pessoas estão pegando menos ônibus no dia a dia. Muita gente passou a usar o próprio carro e, principalmente, transporte por aplicativo para os compromissos, como, por exemplo, ir para o trabalho ou, então, para a escola. O levantamento da Confederação Nacional do Transporte mostrou que a demanda de passageiros por ônibus vem diminuindo. De acordo com o estudo, neste ano, 30,9% da população urbana utiliza o ônibus como meio de transporte. Em 2017, essa parcela era de 45%. A CNT atribuiu a queda ao crescimento da população com carro ou moto próprios, além da competição com os serviços de transporte por aplicativo, que praticamente não existia em 2017. O levantamento aponta que os serviços de transporte por aplicativos, mesmo que tenham custos mais elevados para os passageiros, têm se caracterizado como concorrentes relevantes na disputa neste mercado. A demanda por esse tipo de serviço saiu de 1% para 11%. Além disso, a pesquisa indica que o transporte por aplicativo vem ganhando espaço entre a população de baixa renda. Dentre as pessoas que substituíram os ônibus por essa modalidade, mais de 56% pertencem à classe CC e 20% às classes D e E. Ainda de acordo com o levantamento, a qualidade dos veículos em circulação e a falta de conforto acabam desestimulando o seu uso. Esse foi o principal motivo apontado pelos usuários para a redução ou o abandono do transporte público coletivo. Além da falta de conforto, os entrevistados relacionaram outros problemas, como a insegurança, que foi citada por 40%, o elevado preço da tarifa, por 39,5% e os ônibus muito velhos, lembrados, por 32%. Apesar de todas as dificuldades, o levantamento concluiu que o transporte público coletivo urbano ainda se caracteriza como um serviço fundamental para a faixa populacional de baixa renda, já que cerca de 80% desse público se desloca por ônibus, 77% por trem urbano metropolitano e 62% por metrô. Vamos falar de saúde agora, olha só esse alerta. Estudos mostram que pela primeira vez a ansiedade de crianças e adolescentes superou a dos adultos. Esse levantamento foi feito com base em informações do SUS dos últimos 10 anos. Enquanto a incidência de transtornos de ansiedade entre pessoas com mais de 20 anos fica na casa de 112,5 a cada 100 mil habitantes, este número salta para quase 126 entre crianças de 10 a 14 anos e bate recorde de 157 entre os adolescentes. Essa mudança colocou os jovens na frente de uma crise de saúde mental, que escalou de forma alarmante, superando os adultos em 2022. Alguns fatores socioeconômicos e culturais podem ser desencadentes. Além de crises econômicas e climáticas, o uso excessivo de tecnologia também são frequentemente citados pelos estudiosos. Então, ficar muito tempo com o celular na mão, seja jogando ou acessando as redes sociais, pode ser prejudicial à saúde mental. Segundo o Instituto de Pesquisa Pio, nos Estados Unidos, cerca de 9 em cada 10 crianças e adolescentes de 13 a 17 anos acessam constantemente o YouTube e 6 em cada 10 crianças acessam as redes sociais como TikTok e Instagram. As meninas costumam acessar mais do que os meninos, porém é possível o uso adequado e saudável das redes sociais. Além de todos os cuidados necessários que pais, educadores e sociedade devem ter. E por falar em infância, o Brasil tem mais de 110 mil crianças de até 5 anos sem registro de nascimento. Os indígenas são os mais afetados. Acompanhe. De acordo com o censo, a parcela de crianças de até 5 anos com certidão de nascimento no Brasil cresceu em 2022 em relação a 2010. E o número de crianças sem o registro civil caiu 2%. Com isso, a fatia dos que têm o documento subiu de 97% para 99%. Ainda assim, 114 mil crianças não possuiam o documento. Sem o registro civil do nascimento, que é feito em cartório, o cidadão não consegue obter outros documentos, como carteira de identidade, CPF, título de eleitor e passaporte, o que dificulta o acesso a serviços públicos. Uma dos objetivos de desenvolvimento sustentável da ONU é que, até 2030, todas as pessoas do país tenham identidade legal, incluindo o registro de nascimento. O problema é maior entre os indígenas. Segundo o IBGE, em 2022, o país tinha 10.460 crianças indígenas de até 5 anos sem o registro civil. O número equivale a 12,5% da população dessa faixa etária no grupo racial. Em relação a 2010, houve um aumento. Naquele ano, mais de 34% dos indígenas com até 5 anos não tinha registro. Já nos demais grupos raciais, em 2022, o percentual de crianças sem registro civil era inferior a 1%. Entre os estados, as piores situações estão em Roraima, Amazonas e Amapá. E as melhores estão no Paraná, Espírito Santo e Minas Gerais. Todo nascimento deve ser registrado no prazo de 15 dias, podendo ser ampliado em até três meses, no caso de localidades distantes mais de 30 quilômetros da sede do cartório. Bom, e uma boa notícia agora. As contas de luz devem ficar mais baratas a partir do próximo mês. Isso porque o governo federal anunciou uma redução nos valores de até 10% de acordo com cada região. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, informou que a redução vai ser de 3% a 10% nas contas de energia já em setembro. O ministro detalhou que essa redução é possível devido à quitação de dívidas acumuladas relacionadas a dois encargos específicos, a conta de escassez hídrica e a conta Covid. O ministro também explicou que a medida provisória enviada pelo governo ao Congresso, que permitiu a transformação das dívidas da Eletrobras em títulos financeiros negociáveis no mercado, foi crucial para possibilitar essa mudança. As pendências financeiras do passado foram encerradas, o que vai permitir uma economia de R$ 500 milhões para o consumidor brasileiro. Silveira destacou que a principal preocupação do governo é aliviar a carga financeira sobre os consumidores e fomentar a economia nacional. Os percentuais da redução na conta de luz variam conforme a localidade onde o consumidor reside. No Amapá, por exemplo, o alívio deve ser de 10% nas contas. No Rio de Janeiro, a redução será de 6%. Silveira enfatizou que a eliminação desses encargos representa uma mudança estrutural e definitiva na conta de energia dos brasileiros e vai gerar uma grande economia para os consumidores. Bom, é isso aí. Essa edição fica por aqui. Eu agradeço demais pela sua companhia e convido a continuar ligado em nossa programação. Até mais! Legenda Adriana Zanotto